Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Lília trazendo uma historinha muito legal. E o nome dessa historinha é a criação. A criação do mundo, do planeta, do universo. Como será que Deus criou tudo que existe? Nós vamos descobrir de uma maneira bem legal, bem tranquila, bem simples, ouvindo essa historinha, tá? Vamos lá? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ele criou a luz e a separou das trevas. Então, Ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. Esse foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus separou o céu das águas. No terceiro dia, Deus criou a terra, os mares e também as plantas e as árvores frutíferas. Árvores frutíferas são aquelas árvores que dão vários frutos gostosos que a gente gosta de comer, tá? No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas para separar a luz do dia e a da noite. E no quinto dia, Deus criou os animais, da água, as aves e os répteis. No sexto dia, Deus criou diferentes espécies de animais e também o homem, a sua imagem e semelhança, para dominar sobre os outros animais. Deus viu que tudo o que havia criado era muito bom. Então, no sétimo dia, Deus descansou. E fim da nossa história. Gostaram da história, crianças? Olha quantas coisas lindas Deus criou para nós, não é? E no último dia, Ele criou o ser humano. O que são os seres humanos? Somos nós. E nós, como somos seres pensantes e criados à imagem e semelhança de Deus, nós devemos cuidar desse mundo, tá bom? Do mundo em que Ele nos deu. Tá certo? E a nossa historinha de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante, não é? Foram quantos dias de criação? Seis dias de criação. E no sétimo dia, Deus descansou. Tá certo? E vamos ficando por aqui. Um beijo e um abraço da Tia Bilha. Tchau, tchau. Que Deus abençoe cada um de vocês.